Águas do Tejo Atlântico Na Tejo Atlântico é fundamental executar o trabalho em segurança. Os espaços confinados são locais que não estão concebidos para uma ocupação contínua por trabalhadores, como são o caso dos poços de elevação nas estações elevatórias e nas caixas de visita nos interceptores e podem apresentar níveis deficientes de oxigênio ou substâncias tóxicas. Os trabalhos realizados nestes espaços têm de ser planeados para reduzir os riscos da tarefa. Nestes locais os trabalhadores devem utilizar sempre os equipamentos de proteção individual como proteção respiratória, máscaras com filtros, equipamento antiqueda, arneses, cordas de progressão, os equipamentos de proteção coletiva definidos no planeamento, o detetor de gases para monitorizar a atmosfera, medida em contínuo. Caso o detetor acione, deve-se abandonar o local. Águas do Tejo Atlântico Segurança 365 Segurança 365 E aí para o Seigo Atlântico E aí E aí e aí